Galera, turma de TI, trazendo pra vocês mais um vídeo e com o flash do celular ligado, da câmera, câmera, celular, ligado, mas pra mostrar pra vocês mais um vídeo daquela série, como que tá o item, o produto, após um ano, um ano e meio, dois. Enquanto do Sharkoon SGH1 lá, o headset, eu já fiz os dois vídeos de como ele tá nove meses depois e um ano depois, eu notei que eu nunca tinha feito do mouse, né, sujinho aqui, não reparem, vai vir os adolescentes falando, ai, que sujo, mas eu notei que eu não tinha feito até agora do mouse. E você quer saber como que tá essa birosca aqui? Se inscreve no canal, deixa teu like, comenta, comenta se você tem, traz todas as informações pra gente, procura aí o vídeo que eu tenho desse canal, onde eu mostro pra vocês o unboxing, na época ainda bem fraquinho, gravava com o celular pior, mas é isso aí, galera, vamos, a vinheta, não tem vinheta, e depois da vinheta eu falo pra vocês. Galera, pra quem não conhece, esse é o Centroforos, o M601 da Redragon, ele é o V3, na época que eu comprei, ele tinha o V2, eu não colocava a data nos vídeos, mas aqui pelo YouTube Studio eu consigo ver. Gente, eu comprei esse mouse, eu fiz o unboxing do vídeo dele, o vídeo dele de unboxing, eu fiz no dia 28 de agosto de 2018, hoje eu tô gravando esse vídeo 24 de abril de 2021, ele vai praticamente fazer três anos. caras, aí vocês vão me perguntar, como que ele tá, se ele tá com duplo clique, como que ele tá, eu vou explicar tudo, mas antes disso, só deixa eu falar o contexto pra vocês. Quando eu comprei esse mouse, eu fazia uma alternância, até hoje eu ainda tenho um outro, que é um Logitech menorzinho, aqueles mini mouse da época, pequenininho, que também durou bastante. Na época eu tinha um Multilaser lá, RGB, mais robusto, só que, caras, tem vários vídeos no canal aí, procura os vídeos que eu tenho dos mouse gamer da Multilaser, eu tive dois, e ambos acabaram dando problema com o tempo, ficaram com duplo clique. Caras, eu não sou gamer, mas eu uso o mouse praticamente todo dia. Esse aqui, depois que eu comprei, eu ainda fiquei acho que uns seis meses sem usá-lo, ficou na minha casa só na caixa, porque eu ainda usava o Multilaser, eu desisti do Multilaser e comecei a usar ele. De qualquer forma, ele tem pelo menos um ano, tem quase três anos na minha mão, galera, ele tem pelo menos dois anos de uso, em uso mesmo ali, e caras, muito bom, não tem duplo clique, não tem botão afundado, não tem nada. A única coisa que eu noto é que aqui, o scroll, ele parece um pouquinho, não digo solto, não é aquele scroll durinho, sabe, que você sente que ele tá tendo um atrito. Ele é um scroll que até tem um passinho a cego, que ele não mexe, aí depois ele começa. Mas assim, clique esquerdo, clique direito, muito bem, eu programei os dois laterais pra serem o Fire mesmo, apesar de eu não jogar, e aqui o botão direito, mas não precisa. Galera, funciona muito, também o Switch é o Omron, né, funciona muito bem. Essa parte da tinta não apagou, não soltou. Vocês sabem que algumas marcas brasileiras aqui, eles têm aquela tinta lisa, com o tempo ela descasca, fica tipo uma cola. Aconteceu isso com o meu da outra marca lá, que agora eu não vou falar o nome, porque eu tô falando do defeito, né? E ele não, essa tinta áspera continua até hoje. Caras, não tenho do que reclamar. É um mouse com uma estrutura muito legal. No nosso canal parceiro, o Hub, eu fiz uma review dele agora, se vocês quiserem vai ter link aí no primeiro comentário. E, caras, basicamente, ele, por que ele é tão durável? Cabo trançado, um bom conector, banhado a ouro na parte metálica, estrutura muito boa, pesada, eu gosto de mouse mais pesado, tem regulagem de peso, estrutura com aderência, tanto nas laterais como aqui em cima, uma tinta fosca até áspera, o Switch Omron, o Switch, eu lembro que eu já tinha visto o review, que o Switch Omron aqui, aqui na lateral eu acho que não é. Mas, de qualquer forma, o Switch é muito resistente e bonito, é só o vermelho, ele não é o aura. Hoje nós temos o Centroforos 2, que é RGB, né? Ele é o vermelho, eu tô muito satisfeito, quero comprar o RGB, mas, cara, quero comprar o RGB pra ficar guardado, porque esse aqui tá funcionando, não tá com aspecto, ó, vocês podem ver, não tá com aspecto de molengão, é como se fosse um clique de um mouse novo, e você não percebe diferença. E assim, eu arrasto coisas, clico seguro, ele não dá clique em falso, não dá duplo clique, caras, muito bom. Tá sujinho aqui, porque eu tô volta e meia por causa da pandemia, eu tô passando o álcool, álcool etílico mesmo, ó. Ainda quase todo dia passa o álcool gel, o álcool gel nele 70%, e não sai, não sai a tinta, caras, vale muito a pena. Hoje ele tá esgotado na Pichal, na Terabyte, no Kabum, mas a versão dele é RGB, tá aí, e ela tá acho que menos de 100 reais. Comprem, vale muito a pena, é um mouse muito bom, e eu queria saber de vocês, deixa aqui nos comentários, o de vocês tá durando 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, tá sem afundar, o botão tá intacto. Se vocês me perguntam, turma, a gente tem, você recomenda o Centroforos muito, galera. Mouse extremamente resistente, aliás, a Redragon, muitas coisas resistentes. Gosto do Mitra, também tem o Mitra aqui, o teclado mecânico. Infelizmente, o teclado mecânico é aquilo, eu nunca tive, é o meu primeiro. Com o tempo, os switches começam... Ah, ele é o Otemu, começam a ficar dando lá os cliques em falso, ou duplo clique, você fica passando limpa contato. Tem vídeo no canal onde eu ensino a fazer isso. Galera, vale muito a pena, Redragon, extremamente qualidade, é uma marca com muito produto custo-benefício, recomendo quem puder, compra o V3.1, ou o 2, vai valer muito a pena. Espero que vocês tenham gostado, turma de TI, trazendo pra vocês a review, três anos depois, quase praticamente, uma review pequenininha, mas mais um vídeo da série Como Tá o Produto Dois Anos Depois. Esse aqui, se bobea, dura cinco. Valeu!